Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Oficial, muita recompensa grátis chegando tá, vou mostrar pra vocês aqui o dia e também tem outras recompensas grátis que também pode estar chegando hoje antes de mais nada eu vou dar a roleta do Gunzo Lendário e a do Billy dos Jogos Mortais pra participada do Billy galera, olha o vídeo que eu peguei o Billy e boa sorte pra todo mundo que já é sexta-feira agora primeiro lugar galera, quando a gente entra no jogo, oficial tá, a gente vai na opção de novo olha o que aparece escrito aqui gente, saca só, novo modo por tempo limitado, beleza mas olha o que interessa, pegue as abóboras dos jogadores e ganhe recompensas ou seja, recompensas grátis dia 29 do 10 então dia 29, só que pode ser que chegue na quinta então entre quinta ou sexta-feira, evento com uma par de recompensa grátis e também galera, tem isso aqui ó, o dia das bruxas se aproxima também dia 29 né, daqui um dia e sete horas a gente vai ter um mapa noturno finalmente o standoff noturno também então galera, dia 29 chega o Billy aliás, o Billy não, chega o Gunzo, a roleta do Gunzo chega mapa noturno, chega evento grátis cara, dia 29 é o dia, então entre quinta e sexta-feira porque a Activision agora tá botando geralmente pra sexta-feira tá chegando bastante recompensa grátis aqui galera, é o seguinte como vocês podem ver, pode ser que hoje a gente tenha algum evento sazonal ainda não é certeza, mas pode estar acontecendo da gente ter um evento agora dia 27 sazonal e ter algumas recompensas grátis mas não é certeza hein gente tá bem aqui ó, a gente ganharia 1.300 de crédito ganharia uns cartões de XP aqui ó, a gente ganharia basicamente uma BK57 rara uma AK117 rara e uma MW11 aqui também rara aí tem um sprayzinho também, como vocês podem ver como é pra jogar né, equipar, fazer kill acho que é sazonal e aqui galera, como vocês podem ver ó tem um spray AK117 voltar a Ikigarden e o Kaling Card então pode ser né, possível que hoje também chegue sazonal aí pra gente então isso é muito legal, por quê galera? porque a gente vai ter tanto evento sazonal hoje que pode estar chegando quanto dia 29 tem aí recompensa grátis tem a roleta do Gunzo tem mapa noturno tem muita coisa cheia de bola e o legal é que é oficial tá dentro do jogo então entre quinta ou sexta acho mais provável ser sexta-feira porque agora eles estão dando as recompensas geralmente né de roleta, evento, tudo na sexta acho que é marketing então deve ser sexta-feira galera tamo junto e é nóis e aí e aí